Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Aí, vai. Aí, JP, eu vou rimando no pique. Eu vou rimando no pique, sabe que eu vou rimando no pique. A do reg do JP parecendo pano de piquenique. Ô, louco. Não sabia rimar nada com o Icky mais que isso, mano. Não, mano, é uns bagulho que os caras do Turk faz, mano, de três vezes. É verdade, é verdade. É que esse beat me lembra isso, não foi mal. Aí. Aí, 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 aí. Aí, Mike, pior é você de cabelo vermelho, de duas uma. Ou é fã do Krau que a sua casa não tem espelho. Só pode ser essas duas alternativas. Na humildade, eu vou com o Jeb e cê não vem com a esquiva. Saca só, no freestyle eu embaraço. Você tá parecendo o garoto propaganda da 25 de março. Com todas essas bijuterias no pescoço. Pra você tá osso, moleque. É o calabouço. É melhor ser fã do Krau que eu vou falar pra tu. Do que ser fã do cara que parece com o Dudu. Mas não é. Falta um pouco, falta um pouquinho. Você tá ligado que eu vou embrasando no sapatinho. Dá 25 de março no momento. Você fala isso até ver os 25 de cumprimento. Aí vai ficar moiado pro seu lado, tio Bob. Na humildade, o que eu faço de trabalho, você faz de hobby. Jesus amado. Deus me acuda. Quer dizer que você coloca o próprio pau na bunda? Facilão. Pra que tamanho disso? Isso daí é sem compromisso. Na moral, eu não vou regredindo. Sabe que eu não vou regredindo. Vou explicar porque eu não vou regredindo. 25 centímetros. 2,5 entrando e saindo. Caralho, era muito difícil falar dele. Diferente de você, parceiro, aqui só sai. Você tá ligado. Não tem... Não tem nada. Aí só sai. Vou te falar. Aí só sai o dedo que eu acabei de colocar. Vem comigo, vem comigo. Aí tio Bob, eu sigo improvisando. Se tu coloca o dedo é porque outra coisa não tá funcionando. Na moral, agora eu sou sagaz. A pipa do tio Bob não sobe mais. Aí, mas sua vida tá por um fio. Não sobe mais. Há três anos atrás ela subiu. Quando você entrou na aldeia era uma grimboné da Adidas. Aí, na humildade, sua rima pra minha fodida. Lógico que sobe. Aqui no flow do caramujo. Eu tive que conferir antes se tava sujo. Por isso ela passou o dedo na borda. É isso mesmo? Que transborda? Aí, agora eu quero saber sua resposta. Se o cu do JP tava cheio de bosta. Ou se ele fez a chuca antes de dar pra você. Bagulho é muito doido. Esse que é o proceder. Aí, meu parceiro. Na humildade. Aí, aí. Uma ideia do Bob falando. Ih, volta aí, volta aí. Lá, 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 né? Deixa, deixa. Não, tô tranquilo, velho. Só vou beber essa dose aqui que eu não quero ficar bêbado, não. Só quero ficar soltinho. Aí. Aí, aí. Não deu certo. Você é engraçado igual Murilo Couto. Não sei se é pior. Tá com o rabo preso ou tá com o rabo solto? No seu caso. Você come pelas bordas? Você é o primeiro apresentador que dá o cu logo quando acorda. A rima pegou fogo. Você ficou sem graça quando seu cuzinho entrou no jogo? É, né, parceiro? Perdeu até a postura. Qual é que foi? Eu faço a costura. Na moral, se eu freguei, se eu botar seu cu na reta, vai ser mais tiro do que batatinha. Um, dois, três. Aí. Pum, 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 pum. Rô, 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 rô. Aí vi que os cara nem ia pegar, velho. Batatinha, um, dois, três. Pior é você que joga batata quente. Mas não é usando a bola. É seu cu perante a gente. Aí é foda. No meio da mesa, ô, cu assado. Sai daqui que você nunca que fez o freestyle bravo. Batatinha, um, dois, três. Eu logo vou falando. Você morreu porque o seu cu sempre tá piscando. Tá se mexendo. E nunca para. É isso mesmo. Preparado pra uma vara. Na moral, Bob, você rima com alegria. O seu cu é mais assado do que frango de padaria. Aí, na moral, agora Deus nos acuda. Cu piscando é a... Ixi, foda-se. E você que grava vídeo no WhatsApp. O foda do cu do Bob é que ele sempre tá de zap. Aí é foda. Tá sempre piscando na mesa. Tá ligado que sua rima pra mim nunca foi beleza. Eu falo pra você. Afeta a carne. Pra dar o cuzinho você até aciona o alarme. Seis horas, pipipipi, é o barulho do que você quer que entra logo aí. Na moral, sem malícia, Bob. Seu cu pisca mais do que carro de polícia. Você tá ligado, na moral. Essa foi inteligente que eu soltei. Você pisca mais com a sirene. Você tá falando que pra dar o cu, JP, tá é alarme? Você gosta mesmo é de charoto de carne. Papo reto. Naqueles piques, Bob. Seu cu pisca mais do que minha tia que tem tique. Charotão de carne o que, parceiro? Se liga. Aqui a gente gosta de esfirra. Aberta. De proporções gigantes. Você sabe que a gente mete a língua avante. Bob. Vou arrancar seu oxigênio. Foi pegar a esfirra e encontrou o gênio. Aí. O eu, gênio. Foda-se. Eu vou lá dentro. É que o gênio roubou seu emprego. O desejo que você pediu pra ele foi um beijo grego. Aí eu não entendi legal. Aí eu não achei da hora. Na humildade, meu parceiro. JP Marola. Sabe só você desenrola. É isso mesmo aqui, tô de marola. Sabe por que você gosta de pedir na troca? Pediu um beijinho grego logo do carioca. Na moral, vai dar as prega. O beijinho é grego, mas o seu cozinha grega. Na roda. Quando você vem dar ele pra nós. Cê tá ligado que eu vou igual um leão feroz. Pior é o seu cu que você dá pra toda a galera. Não consegue dar inteiro. Aí cê só chega na inteira. Só o resto. Só aquele pouco. Só que. Na Odeira Cast. Você vai ver um MC de ideologia. Rimando putaria. Sem limites. Ai, cara. Esse beat aí pede, né, viado? Esse beat eu tenho calma. Não tenho calma em uma ideologia que esse beat. Eu nunca vi alguém. Muito bom, mano. No papo. Eu heard they checkin' for me. No one checkin' on me. So I had to go run up a check. I got the message, homie. Ain't no flexin' on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessin' for me. My success has only made them envious. They got upset. I had to put all their egos in check.